Bom, gente, então vou mostrar pra vocês como fazer essas sardinhas. Começa o primeiro com o primer pra hidratar toda a pele. Depois eu vou preparar minhas sobrancelhas com essa sombra da Louis Ancy. Em seguida eu vou pegar a paletinha da GQT com um tonzinho bem claro, só pra criar um fundinho, porque eu vou fazer um delineado gatinho, então é só pra criar uma profundidade no meu olho. E aí em seguida eu vou pegar uma sombra pra iluminar abaixo da sobrancelha, que é sempre importante, deixa mais bonito. E o delineador que eu vou usar é esse em gel. Eu comecei a fazer um delineado gatinho, só que não deu muito certo, porque eu puxei demais. Mas agora eu tô mostrando pra vocês a forma corretinha de fazer pra ficar bonito. E se vocês quiserem eu faço um vídeo só sobre isso aqui no canal, tá? Sobre delineado gatinho. Feito o delineado, eu vou colar os cílios postiços que valorizam muito a maquiagem. Vocês veem que a maquiagem fica outra com cílios. Depois eu vou fazer aquele reboco, né? Mas não acabou, calma. Que agora sim, a gente vai fazer as sardas. Eu molho o pincel com água e só vou espirrando ele no rosto, sabe? Manchado com a sombra marrom. Mas aí você tem que mesclar uma sombra marrom mais alaranjada com o marrom mais aberto, pra dar esse tonzinho de sardas mesmo, sabe? E é isso, gente. Passei o botãozão vermelho aí, ó. Arrasou. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.